Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago um unboxing muito esperado por todos do Xiaomi Mi A3, o novo smartphone da Xiaomi voltado para quem gosta do Android One aquele Android mais puro e sem muitas firulas e modificações e nesse vídeo eu vou trazer para você um unboxing, primeiras impressões e um teste na câmera e mostrar para vocês como que está o sistema, as modificações que foram feitas e as melhorias em relação ao Mi A2 que a Xiaomi lançou anteriormente se em qualquer momento do vídeo você gostar desse aparelho os links para comprar eles estão aqui embaixo na descrição e antes da gente começar, lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e bora lá para a banca vamos lá então pessoal para o unboxing do Mi A3, o tão esperado novo smartphone da Xiaomi com foco no Android One, que é o projeto da Google para quem gosta de um Android mais puro e limpo sem MI 10, a caixinha dele bem diferentona aqui, temos ela branca, na lateral aqui nós temos o Mi A3 Android One, with Google Assistente, na parte de trás aqui nós temos uma coisinha um pouquinho diferente em A3 Note Just Blue, seria aqui não é somente a cor azul, é azul que eu pedi, tá? mas nós vamos ver quando eu tirar ele da caixa, aqui nós temos que ele tem 48 megapixels, câmera tripla, ultra-wide e uma selfie de 32 megapixels, bateria de 4030 mAh, bem legal para esse processador e tem suporte a um carregador fast charge de 18 watts, a gente vai ver se ele vem dentro da caixa temos também um sensor digitais sob a tela, AMOLED de 6,088 polegadas e o Qualcomm Snapdragon 665, que é o novo sucessor do 660, tão aclamado aí vamos dar uma olhadinha o que a gente tem dentro da caixa, tá? caixinha padrão, sem muitas delongas tirando aqui nós provavelmente vamos ter a capinha, tá? o aparelho, a gente vai dar uma olhadinha nele aqui na parte de baixo nós temos cabo e carregador, que é o padrão da Xiaomi hoje, tá? o carregador aparentemente não é de 18 watts, vamos confirmar aqui carregadorzinho padrão, tá? não temos carregador de 18 watts tem suporte, mas vocês vão ter que comprar ele se vocês quiserem estar utilizando o 18 watts, tá bom? e o cabo micro USB, no caso já é o tipo C, tá? não é micro USB normal, o 2.0 ele chamado V8, agora já é o tipo C bem legal para a faixa de preço desse aparelho e vamos dar uma olhadinha na capinha para ver qual cor que veio nesse azul temos a chave do cartão sim aqui e a capinha transparente, eu vou tirar ela aqui deixar ela separadinha aqui para a gente ver como o aparelho fica com essa capinha porque bem legal as capinhas que a chave está mandando e a transparente provavelmente vai dar um chan no aparelho não vai esconder o design dele deixando tudo de lado aqui, vamos para o aparelho aqui nós temos aquele plastiquinho padrãozinho e o aparelho, ele tem o mesmo tamanho assim de corpo o mesmo tamanho do Mi 9 SE, pegando na mão vocês já tiveram 1.9 SE, esse azul está muito bonito vou tirar aqui o plástico para a gente dar uma olhadinha aqui olha o Xiaomi mudou, eles mudaram a letra do Xiaomi escrito estava na hora já, né? ele chame com aquela letra padrãozinho estava bem esquisito mas esse azul aqui está bem bonito, dá uma olhadinha por isso que não é somente azul ele tem umas marcas quando você vai mexendo o reflexo que é bem da hora olha, dá uma olhadinha é claro que pela câmera nunca fica 100% mas ele parece que está se mexendo se vocês já viram aqueles porta-retratos que tinha que você mexer ele, dava para ver outras imagens é parecido com isso aqui você mexe ele e você consegue ver outras cores e na parte frontal, vamos tirar esse plástico aqui deixa ele de lado temos uma tela bem legal vou deixar ele ligando aqui para a gente verificar o Android One vamos verificar nas laterais o que a gente tem de novidade parte superior nós temos entrada para fone de ouvido, microfone e o infravermelho quem tem smartphone da Xiaomi gosta disso aqui que é muito legal você pode controlar ar-condicionado, televisão, etc. com ele na parte traseira temos as três câmeras a câmera de cima aqui, que é a principal, é um IMX582 de 48 megapixels com 1.79 de abertura é muito boa para fazer foto à noite você não vai se decepcionar com essa câmera aqui a secundária, nós temos um sensor ultra-wide de 8 megapixels, dá para ver que ele é até maior aqui é um sensor ultra-wide de 8 megapixels com abertura f2.2 e essa de baixo aqui, que é a última é um sensor de 2 megapixels que é só para profundidade de campo para fazer o efeito modo retrato abaixo, nós temos o LED, as inscrições e aqui na parte de baixo nós temos algumas coisinhas diferentes está até difícil de focar, porque ele é muito reflexivo então a câmera, acho que eu estou no espelho aqui, nós temos o logo da Xiaomi, um pouquinho diferente Android One e o modelinho com a certificação aqui normal na parte de baixo, nós temos a entrada micro USB tipo C e provavelmente de um lado aqui deve ser o microfone e do outro a caixinha de som bom, deste lado aqui nós temos a entradinha para o micro SD eu já vou abrir ela para a gente dar uma olhadinha ó, ele até abriu a câmera aqui, eu não sei nem como e do outro lado aqui nós temos os botões de volume e o botão Power, bem padrão a câmera ela não é tão saltada, tá? provavelmente se você colocar uma capinha ele já consegue proteger a câmera eu vou pegar a chavinha do sim ali para a gente abrir ele peguei a chavinha aqui ó vamos abrir ele para a gente dar uma olhadinha já bem rápido aqui ó, temos proteção aqui, tá? na entrada ó, temos uma pequena borrachinha em volta provavelmente ele deve ter alguma proteção contra respingos de água tá? então, você vai conseguir molhar ele sem querer na chuva ou tipo, não pode mergulhar temos também aqui, dois, duas entradas você pode estar usando dois cartões sim ou um cartão sim e um cartão de memória tá? não é tripla, ela é híbrida como a maioria até hoje está vindo e vamos dar uma olhadinha no aparelho em si nós temos o Android One, que é aquele Android mais puro eu vou configurar o aparelho aqui dá uma limpadinha na mesa aqui e eu já volto já configurou o aparelho aqui, galera vamos dar uma olhadinha o que ele tem de diferente dos outros smartphones que vem com o Android One primeiro a gente vai dar um review bem básico aqui no sistema para ver como que ele está e se tem alguma coisa diferente, aplicativo depois eu vou fazer uma análise da câmera bem rápida aqui tirando umas fotos da caixinha e uma selfie minha aqui para mostrar para vocês tá? o sistema, ele é o Android One ele só vem com alguns aplicativos instalados da Xiaomi ele não tem muitas firulas, tá? nós temos aqui calculadora do Google nós não temos calculadora aquela modificada da Xiaomi a única coisa que a gente vai ter da Xiaomi aqui é o Mi Community, Mi Store para você comprar, eu acho algumas coisas abrir alguma coisa aqui o Mi Control, que é para fazer o controle dos aplicativos seus aparelhos em casa, não vem instalado eu vou abrir aqui a Play Store para confirmar se dá para a gente baixar ele, tá? vou fazer o login aqui primeiro eu já configurei aqui, vamos ver se eu consigo baixar aqui é o Mi Remote para a gente conseguir fazer o controle da televisão e etc vou instalar aqui para a gente verificar se eu consigo utilizar ele normalmente, tá? está fazendo a conclusão dos aplicativos aqui enquanto isso, vamos dando uma olhada em outras coisas aqui depois eu corto o vídeo e mostro para vocês nos sistemas opa, no sistema nós temos bem padrão, tá? a gente está com o Android aqui vamos ver aqui, ó, sobre o 63 nós estamos aqui, informações, no dispositivo estamos com o Android 9, tá? e como por hoje o pet de segurança é o mais novo atual beleza? o sistema bem limpo não tem praticamente nenhum bloco então você não vai ter dor de cabeça com o aplicativo se você não queira aqui que vem já pré-instalados só vem o básico do Google como vocês estão vendo aí o que eu posso falar da tela deixa eu aumentar o brilho aqui para você a tela tem um brilho bem bacana, tá? ela é AMOLED a gente não consegue enxergar os pixels da tela sem problema e vamos dar uma olhadinha vamos aumentar esse brilho aqui que na gravação já ficou ruim vamos dar uma olhadinha na câmera o aplicativo da câmera ele já vem instalado da Xiaomi, tá? então você consegue fazer todas as coisas que você consegue na Xiaomi você consegue fazer aqui mesmo sendo um sistema um pouquinho diferente então se você quiser ver eu tenho um vídeo no canal ensinando você está utilizando todas as funções da sua câmera e dando algumas dicas e truques para você tirar umas fotos um pouquinho melhor vou ativar o HDR aqui deixar em automático inteligência artificial para a gente ver o que a câmera consegue fazer e vamos dar uma olhadinha aqui tem modo de 48 megapixels na câmera Google Lens o restante é tudo padrão que já tem e na câmera nós temos marca d'água marca d'água dispositivo dá para colocar personalizado isso aqui é bem legal vou pôr LTECH aqui save com sucesso vamos voltar temos algumas outras coisas aqui com qualidade da imagem vou deixar no padrão vamos mexer vamos tirar algumas fotinhos para a gente testar aqui vou tirar uma foto da caixinha que eu estou com uma luz contra ele vai utilizar o HDR para a gente verificar vai ficar bem legal a foto tirei uma vou tirar com a grande angular agora que é mais aberta e vou tirar uma com a zoom para a gente ver os detalhes certo vou colocar todas passando aí na tela e vou comentar diretamente com vocês aqui deixa eu só abrir as fotos aqui a primeira que foi tirada ele desfocou muito bem o fundo aqui eu nem ativei para desfoque como vocês podem ver aí tá desfocado a parte de trás tem uma qualidade muito boa tá o que eu senti que a temperatura de cor dela não é tão baixa tá ele aumenta um pouquinho a temperatura de cor tá depois se você não gosta de uma temperatura de cor tão quente provavelmente você vai ter que mudar isso no pós-processamento ou fazer uma edição básica aí para a temperatura um pouquinho mais fria na grande angular ó a gente já tem uma perca de qualidade um pouquinho maior tá mas se você for tirar fotos de paisagem ou coisa do tipo é que eu estou dando zoom aqui para a gente ver tá a qualidade ele está pixelizando aqui eu estou com bastante luz então provavelmente você vai ter o mesmo nível de qualidade durante os dias tá no caso da que está com zoom nós temos uma qualidade ok tá nada excepcional é o que acontece em smartphones intermediários que não seguem os topos de linha a câmera principal ela sempre ela tende a ser bem melhor que as outras mas nesse aqui pelo que eu estou vendo ela não é tão gritante a diferença tanto que a tonalidade de cor entre elas é bem parecida quando eu vou trocando uma outra ele não troca a tonalidade de cor isso acontecia muito no zenfone max shot a câmera principal era boa a ultra wide mudava totalmente o aspecto da câmera parecia uma câmera lavada e quando a gente usava a foto em si ele não posso processar da mesma maneira na primeira na principal é bem chato para quem vai tirar foto e quer ficar e fica bem diferente uma da outra eu vou tirar uma com o modo retrato aqui pra gente verificar agora deixa eu ver aqui pra gente ver se ele está desfocando legal é claro que uma caixa é bem fácil de desfocar né pronto tirei aqui a caixa é coisa é linha reta né então é mais fácil para ele desfocar mas não tira o mérito do smartphone dá uma olhadinha aqui desfocou bem tá não é difícil de se perder nesse quesito hoje em dia está muito avançado já os smartphones é difícil mais quando é cabelo ou coisas do tipo aqui o que a gente consegue a gente consegue fazer o controle manual do desfoque de fundo ao vivo ainda consegue alterando no fundo consegue fazer o desfoque auto manual diretamente na câmera tem o modo noturno aqui na câmera então você vai poder estar tirando suas fotos noturnas com o modo pro modo noturno modo panorama que quase ninguém utiliza hoje modo vídeo vamos dar uma olhadinha enquanto que ele grava aqui ó que muitas pessoas não mostram isso vídeo qualidade de vídeo conseguimos gravar em até 4k 60 frames por segundo 4k 30 frames por segundo e full hd a 60 frames o vídeo de alta velocidade consegue até 1080p 120 frames por segundo tá ele não consegue gravar ele não consegue gravar em slow motion a 960 igual a snapdragon 845 etc só até 120 frames por segundo agora a gente vai dar uma olhadinha na câmera frontal tá a gravação você consegue fazer também na câmera traseira na ultra wide e na grande angular na outra não na grande angular e na de zoom tranquilamente tá a câmera frontal aqui tem 32 megapixels tá bem legal pelo que eu tô vendo muito bom deixa só dar uma limpadinha aqui na na lente que eu tava com o dedo nela é tirar uma foto aqui pra gente ver tô com duas luzes na minha atrás atrás de mim aqui ó como vocês podem ver aqui ó e parece que a câmera tá muito boa nota bem legal a câmera em contra luz dessa maneira que tirar uma foto dessa maneira aqui tá nada mal não vamos só tirar uma outra foto agora na câmera frontal e eu nem tava com a galera ativa em que tava em desativado vou tirar outro agora eu só vou desativar o efeito massa corrida aqui pra ontem mais efeito ativo aqui ativo só faltava pronto desativei que esses efeitos aqui da chave pelo amor de deus vou tirar uma outra foto aqui pra gente ver eu tirei uma outra aqui vou colocar na tela pra gente dar uma olhadinha aí ó taco a nitidez que tá tá bem legal bem interessante principalmente por estar contra a luz você vai ter uma câmera bem da hora pra você tirar umas fotos uma selfie aí bem bacana está principalmente quando você tiver contra o sol ou coisa do tipo eu creio que você vai conseguir tirar uma foto bem legal ó tirar uma outra aqui pertinho pra vocês dar uma olhada ele deu uma borradinha agora infelizmente normal agora vamos dar uma olhadinha se já instalou o aplicativo me remoto ele já instalou o me remoto aqui vamos dar uma olhadinha se eu consigo configurar ele deixa eu ver adicionar controle está funcionando tá então ele não vem instalado o me remoto e você tem que baixar na a história depois que você comprar o seu me a3 comprando ele baixa o me remoto e você vai conseguir usar esse sensor zinho aqui eu vou testar aqui na tv minha rapidinho dá uma olhadinha da lg a mim aqui e g telefone está o televisor desativado deixa eu apontar aqui pra ele só um instantinho deixa eu ligar ligou consegui funcionar deixa eu desligar ele agora desligou está funcionando era então ele vem funcional bem legal a parte do sensor infravermelho consegui configurar aqui já então pronto aí você depois que você configura o sensor zinho só você vem aqui vai aparecer a televisão aqui é que eu não terminei a configuração tá de restante o sistema é básico tá esse smartphone aqui tem uma pegada bem bacana ele é leve tá ele não é pesado uma olhadinha como ele fica com a capinha de finalizar o vídeo tá é porque provavelmente você não vai conseguir encontrar uma capinha para ele e vamos dar uma olhadinha no sensor digital já já aqui na parte de baixo da capinha nós temos um protetor usb tá pra não entulhar de sujeira do bolso o que acontece é a hora que você vai carregar não fica conectado não acontecia bastante com os iphones isso aqui protege bem tá tá cheio de marca de dedo mas a capinha protege legal a como eu disse da câmera dá uma olhadinha aqui ó ela protege aqui tranquilamente também fica bem rente né não fica sobreposto deixa eu dar um zoom um foco legal aqui deixa eu pôr a mão atrás senão ó ele fica bem rente então provavelmente tem a capinha se você quiser uma produção um pouco melhor você vai ter comprar uma capinha um pouquinho mais grossa mas a pegada no smartphone fica bem da hora tá e lembrando que esse smartphone aqui ele tá com o snapdragon 665 que é o novo sucessor do 660 que vinha no 62 que era um antigo smartphone da chave com android um smartphone embarcado e também temos 4gb de memória ram 64g de armazenamento e temos uma versão com 128gb de armazenamento e também temos um adreno 610 para quem gosta de jogar ea sua tela aqui ela tem 720 pixels por 1560 pixels isso é uma tela hd plus junto com a sua bateria provavelmente você vai ter dois dias de uso aí e uso intermediário de jogos música e redes sociais tranquilamente e o sensor digital dele é diretamente na tela tá ele já tenho a tela amoled por conta disso tá então a gente só vem aqui ó encosta aqui o dedo já desbloqueou dá uma olhadinha de novo a gente faz a curvinha no meu dedo a ver já desbloqueia um pouquinho mais rápido vai para ver se ele conseguiu detectar mesmo retirando rápido dedo tirei rápido consigo detectar ó bem rapidinho agora não foi só encostar ele não funciona mas é bem rápido o sensor viu bem legal então você vai conseguir utilizar o seu smartphone aí de maneira muito bacana e lembrando também que você consegue configurar o reconhecimento facial mas como vocês sabem reconhecimento facial ele não é 100% então eu prefiro tá utilizando sempre o de dedo aqui principalmente agora que tem um sensor digital na tela é muito simples então você pega o smartphone do bolso só faz aqui já desbloqueio você não tem dor de cabeça alguma na hora de utilizar a gente tem o note gota em cima que eu não mostrei só para finalizar o vídeo com uma caixinha de som em cima um sensor zinho aqui do lado que eu não sei se vocês conseguem ver mas eu tô conseguindo enxergar aqui e o led de notificação deixa eu dar uma olhadinha onde é provavelmente deve ser aqui na parte de baixo que achava está colocando bastante na parte de baixo agora mas eu não recebi nenhuma notificação aqui agora então não vou conseguir dizer para vocês se é ou não realmente ali mas é isso aí galera se você quiser comprar o aparelho os links estão aqui na descrição o preço dele também bacana tá lembrando que sempre que é lançamento o preço vai lá em cima por conta da importação e vendedores que gostam de conseguir um lucro exorbitante em cima de lançamento mas esse aparelho aqui quando o preço abaixar dificilmente você vai encontrar um smartphone brasileiro com o mesmo desempenho eo mesmo pacote incluso na caixa por esse mesmo valor lembrando também que achava ela traz o chame a 3 com android 1 principalmente pra ganhar aquele público que não tem costume com a idéia de ter um receio de comprar um smartphone porque hoje em dia a maioria está postando no android 1 tanto asus a motorola está postando nesse android então achava ela quer pegar uma parte desse público para trazer para eles então é isso galera se gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve no canal links para comprar o produto estão aqui na descrição e não se esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo muito obrigado por ter assistido eu espero que você tenha gostado e espero ter te ajudado e tchau 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 tchau